Mas eu acho que você trouxe um ponto importante, assim, esse lance do ego. Porque, por exemplo, a gente fala, inclusive, aqui na nossa analogia do ferro frio, que está relacionado ao ego. Você que vivenciou isso na pele por muito tempo, não só pessoalmente, mas viveu com pessoas também que tinham, outros artistas que também tinham esse ego. Como que lida com isso, cara? Olha, o ego é... Cara, é muito difícil. Porque ele sempre se acha o extraordinário e tal. Como eu era vocalista e os caras queriam que eu caprichasse mais, eu ganhava por hora. Então, todas as vezes que eu fazia vocal, eu fazia bem. Tanto fazia para o Zeca Pagodinho, o Roberto Carlos, tinha que fazer bem o vocal. Então, eles puxavam muito, capricha lá para mim e tal. E era muito gozado, porque o capricho era o mesmo. E aí você via o ego das pessoas saindo dali. O cara era humilde para caramba. Aí ele estourava um disco. No segundo disco era insuportável, cara. O cara era insuportável, entendeu? Não com a gente, o vocalista ou o músico e tal, porque eles precisavam da gente. Entendeu? Mas com o resto do pessoal era insuportável. E aí as companhias davam uma freada nele e, às vezes, acabavam com a carreira dele por causa do ego. Entendeu? O ego é o mal, cara. Isso é o principal problema do artista em geral. É, a maioria, o ego deforma o talento, o dom do cara. Em curta a carreira. Em curta a carreira. É muito chato. O artista se torna muito chato. Qualquer coisa que você fala é um problema, porque ele sabe tudo, ele é o máximo. Não dá para questionar. É, é muito chato. O ego é a destruição do cara, bicho. E aí como é que você foi se blindando com isso para não deixar isso fazer parte de você também, durante a sua carreira? Porque eu nasci nisso, na mesma placenta, estava eu e o disco. Uau! Entendeu? Irmão James. Então, eu nasci nisso. Não é alguma surpresa, foi algo natural. Eu converso na academia, por exemplo, com o garoto de 12 anos, 13 anos, da mesma maneira que eu converso com o empresário que está fazendo academia também. Entendi. Entendeu? O meu relacionamento com as pessoas é o mesmo com todos. Eu não tenho esse lance de, ah, eu sou o artista, eu não tenho essas coisas, porque eu nasci nisso. E isso foi um fator determinante para se perdurar tanto tempo também? É, e eu gosto ou não gosto e prevalecer aquilo que você realmente quer. Entendi. É, sem palpites, eu posso, eu te pedi esse palpite, então dê esse palpite para mim. Se eu não pedir, fique quieto, não fala nada. Daqui até ali, todos no sul, né? Isso. Daqui até ali. É, até ali só, entendeu? Entendi. Então, eu acho que é isso, cara. O ego não faz parte da minha vida, eu nasci nisso, então eu não tive infância. Então, eu, com 20 e poucos anos, eu tinha todos os jogos de videogame e tudo, e brincava pra caramba, entendeu? Com 20, 25 anos, eu fazia barra no pedestal e brincando. Era esse nível, porque eu não tive infância. Com 15 você era adulto e com 20 você passou a aproveitar mais a infância. Aproveitar mais a infância.